O presidente em exercício, José Alencar, esteve ontem em Belo Horizonte. Foi ontem à noite. José Alencar chegou à capital no início da noite e seguiu para uma igreja na região central da cidade, onde deu uma palestra sobre empreendedorismo. O presidente em exercício também conversou com jornalistas e falou sobre a saúde e o tratamento contra o câncer. Está tudo bem, os exames estão muito bem, infelizmente. É um verdadeiro milagre o que está acontecendo comigo. Realmente eu estou muito animado. Os tumores estão definhando, estão acabando, sumindo. José Alencar não descarta a possibilidade de participar das eleições em outubro. Eu tenho 78 anos de idade. Quando terminar meu mandato eu terei 79. Então um cargo no legislativo, para mim, seria mais adequado.